É sua mãe, plantada sem saber que é nascida. Olha que linda, olha a corrente, olha. E aí, como que tá aí? Tá linda. Essa corrente aqui ó. Meu Deus do céu. Olha a conexão, olha. Olha só. Qual que é essa daí? É a melancia. Melancia, em breve vou comer melancia. Olha que coisa linda. Olha aqui, vamos lá. Vamos ver, vamos ali, olha. Melancia da Mônica, olha aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Sim.